Bom dia com alegria! Lê em sua Bíblia João 11, versículo do 11 ao 14. Ijo dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que estivesse falando do reposo do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. A imagem do sono é apropriada para demonstrar o estado do ser humano na morte, porque, ao dormir, a pessoa está inconsciente do que se passa ao redor, está em inatividade e descansa na esperança de despertar. Mateus 9, 24 Jesus usou o termo dormir como uma metáfora para explicar o estado do ser humano na morte. A experiência de Lázaro é a maior evidência de que não há vida nem consciência imediatamente após a morte. Tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus!